Música Oba! Muito obrigado pra você que está junto com a gente aqui na Coluna Drone, moçada, o meu nome é Mikael e muito obrigado mais uma vez por vocês fazerem da Coluna Drone um canal que cresce bastante no mundo encantado dos drones. Muito obrigado, você já é inscrito, você que ainda não é inscrito se inscreva agora mesmo aqui embaixo no nosso canal. Toda semana tem vídeo novo pra vocês, inclusive durante a semana também. Moçada no vídeo de hoje, estou mostrando pra vocês, vim trazer aqui, mostrar pra vocês esse produtinho bem bacaninha aqui que é esse megafone que como vocês já podem perceber é um megafone pra você colocar no seu drone, tá? E esse aqui pessoal, eu acho bem legal porque ele é bem menorzinho do que aquele outro que é esse aqui ó, que eu mostrei pra vocês há um tempo atrás, inclusive eu vou deixar o link desse aqui e o link desse aqui também, aqui embaixo aqui na descrição, lembrando que esses produtos foram enviados pela nossa parceira a Banggood, muito obrigado a Banggood e o link tá aqui embaixo, tá bom? Não perde tempo, clica lá e adquira o seu também, tá certo? Não somente esse, mas todo produto que você quiser comprar lá na Banggood entrando em qualquer um dos nossos links aqui que vai remeter lá à página da Banggood você vai entrar num link oficial criado pela própria Banggood, aqui exclusivamente aqui pra coluna drone e você vai comprar com total segurança, tá bom? E vai receber como a gente recebeu aqui também, tá? Bom, esse aqui nós mostramos pra vocês que ele é um pouco maior, tá bom? E às vezes pra drones pequenininhos pode ser que não fique tão legal assim por causa do peso dele lógico, ele é levinho e tal, mas assim, pode ser que gere um pouquinho mais de peso então eles também tem essa segunda opçãozinha aqui, que é esse glorioso megafonezinho que a gente já vai mostrar pra vocês ele tá meio rasgadinho aqui, pessoal, que na hora que eu fui, veio outras coisas na hora que eu fui puxar, eu puxei sem querer e rasguei a caixinha aqui mas ele vem muito bem acolchoado, como vocês podem perceber, ó bem acolchoadinho, tá? E o que que vem nele? Vem aqui o Manual de Instruções, leia sempre o Manual de Instruções eu sempre recomendo a todos ler o Manual de Instruções sempre tem alguma dicasinha e tudo mais mesmo eu fazendo aqui um review um pouco mais detalhado mas eu recomendo vocês fazerem a leitura do Manual de Instruções vem também um carregador, ou melhor, um cabo pra você fazer a recarga aqui do seu aparelhinho, tá bom? do seu megafone e do seu transmissor esse aqui é um USB normal, tradicional, não é igual aquele outro lá aquele outro lá, ele é USB tipo C, tá bom? esse aqui não, esse aqui é um USB tradicional, tá bom? e vem também, logicamente, o rádio controle e o megafonezinho, né? o alto-falantezinho aqui, já, e só isso, ó ele vem bem protegidinho, não tem perigo nenhum bom, ó, como vocês podem perceber aqui, pessoal já vou pegar o outro aqui, ó ele é bem, bem menor, tá? ele é bem menorzinho do que essa é a outra versão que eu já mostrei aqui pra vocês, tá bom? os rádio, pessoal eu até vou deixar aqui meio separadinho pra não correr o risco de misturar os rádios são muito idênticos à parte de fora, tá? eles são os mesmos, mas eles não se conversam, tá bom? ou seja, eu não consigo controlar com o rádio daquele controlar esse aqui e vice-versa, tá bom? então, por quê? porque esse aqui, né? esse megafone aqui ele chega a transmissão, né? o rádio, a emissão do rádio em campo aberto, tá? campo aberto, né? tal ele chega até 1km, tá certo? 1km com esse megafonezinho aqui enquanto esse aqui 150 metros, tá bom? é e assim, pessoal o que acontece nesse caso aqui o funcionamento, pessoal é praticamente o mesmo vamos dizer assim que é exatamente o mesmo lá daqui só tem uma filturzinha diferentinha nesse caso aqui, tá bom? às vezes você pode falar assim poxa, mas 150 metros é muito pouco porque às vezes um drone ele pode passar 150, 200 metros e tudo mais esse aqui tem uma outra função bem diferente, né? que eu vou mostrar aqui pra vocês tá bom? bom, pra ligar como vocês já sabem basta apertar e segurar aqui vai piscar um luzinho azulzinho aqui aqui você aumenta o volume aqui do seu megafone aqui você reduz aqui você pressiona pra você transmitir ou seja você pressiona fala aqui e ele vai no mesmo momento ele vai transmitir aqui você vai ouvir o que você tá falando aqui na caixinha nesse megafonezinho aqui tá certo? ele vem com uma bateria interna tá bom? aqui você faz a conecta pra você fazer a recarga, tá? ele vem com uma bateria interna e tempo pra recarregar ela totalmente em torno aí de 40 minutos tá certo? se você usar um carregador de celular tá bom? e esse aqui pessoal ele vem esse velcro aqui onde você pode colocar no seu drone como tá mostrando aqui na caixinha é muito simples eu acho bem legal esse formatinho aqui porque você não vai ter o perigo de você ficar colando nada não vai precisar colar nada no seu drone não vai estragar o seu drone aqui embaixo inclusive ele tem até um EVA que evita de riscar o seu drone tá? essa partezinha aqui tá bom? esse megafonezinho aqui pessoal ele é lógico que pelo tamanho dele ele não vem pra poder inclusive reduzir o peso dele ele não vem uma antena tá? como vocês podem ver aqui ele não vem antena diferentemente do outro lá que vem uma anteninha que permite um alcance maior tá bom? bom é que realmente esse aqui é pra drones bem pequenininhos então tipo assim você tem um Mavic Mini você tem um Spark né? e não somente drones tá pessoal? você pode usar isso aqui inclusive colocar num carrinho de controle remoto você pode colocar num sei lá num aeromodelo sei lá né? inclusive esse aqui ó eu usei recentemente eu tive que fazer eu não levei esse aqui porque eu não tinha eu não tinha desembalado ainda mas esse aqui pessoal o que que eu fiz? né? eu fui fazer uma viagem e eu levei esse aqui né? como eu ia ficar numa região onde não tem contato nenhum com não tem sinal de celular eu usei isso aqui coloquei o alto-falante no carro lá da da minha irmã e o o controle remoto ficou aqui comigo então quando eu precisava fazer uma parada né? fazer alguma coisa informar alguma dar alguma informação eu usava esse bonitinho aqui pra poder pegar o pra poder fazer essa transmissão né? lembrando que em alguns lugares na estrada não tinha sinal de celular foi uma mão na roda bom voltando aqui então pessoal aqui nós temos um botão de liga-desliga aqui você faz o plug pra você fazer a recarga aqui tem um led azul e um vermelho tá? então pra ligar basta você pressionar ele vai piscar aqui azulzinho e pronto ele já tá prontinho pra funcionar tá? então pra falar basta você pressionar aqui ó eu tô colocando aqui pessoal como eu tô gravando de madrugada eu coloquei ele pra bem baixinho tá? é mas assim mas assim pessoal é um volume assim relativamente considerável se você utilizar logicamente né? com drones menores tá certo? não drones muito grandes igual Mavic que igual o Filme X8 você não vai ouvir nada com eles tá? esse aqui é pra drones pequenininhos tá certo? aí você pode falar assim poxa mas 150 metros é muito pouco de distância não é? como eu falei anteriormente ele tem uma segunda função que é o seguinte ó se você desligar ele aqui ó e você ligar e segurar durante 6 segundos ele vai começar a gravar o que você tá falando aqui você solta ele aqui ele começa a reproduzir continuamente aquilo que você gravou pra parar basta pressionar aqui vou dar um exemplo aqui ó então vou pressionar aqui segurar e a partir de agora basta você falar né? tem um microfone aqui dentro basta você falar e ele começa a gravar até 20 segundos eu tô eu baixei aqui pessoal porque são 4 da manhã eu tô eu não vou fazer essa loucura de ficar fazendo esse barulho aqui pro pessoal ficar ouvindo aí e acordar minha filha inclusive tá bom? bom mas vocês viram pessoal tem essa segunda opçãozinha aqui pra você já que a distância é um pouco menor por causa da falta da antena você pode gravar nele aqui e mandar ele pra continuar repetindo aí fazer o seu voo ou então colocar no seu carrinho ou então de repente você uma outra coisa inclusive que é interessante você fazer por exemplo se você vai fazer algum serviço alguma coisa assim de um lugar uma pessoa tá muito distante sem sinal alguma coisa assim de celular em lugar fechado tal você pode usar também isso aqui pra você comunicar alguma coisa etc tá bom? então pessoal isso aqui ele é bem semelhante eu nem vou fazer vídeo externo pessoal porque realmente eu ainda tô tô bem muita coisa pra fazer tenho muito vídeo pra editar mas o funcionamento é idêntico ao mesmo tá bom? ao outro que eu mostrei anteriormente que é aquele maiorzão tá bom? eu lembro você que o link desse equipamento está aqui na descrição tá certo? basta você clicar nesse link é o link oficial lembra você que é o link oficial e pra você comprar o seu também tá bom? e aí você pode utilizar com seus drones e tudo mais beleza? então é isso moçada então é isso moçada não vou fazer muito barulho espero que vocês tenham gostado se você curte drones ou então equipamentos diferentes interessantes como esse aqui não esquece de se inscrever aqui na coluna também deixar o seu like e por favor pessoal compartilha esse vídeo aqui com as pessoas do seu grupo pessoas aí da sua escola enfim pessoas que gostam de drones que gostariam de saber um pouco mais sobre o mundo encantado dos drones tá bom? curte drones e goste do assunto se inscreva agora aqui na coluna toda semana tem vídeo novo pra vocês e a gente se vê claro no próximo vídeo tchau 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 tchau